MÚSICA Vocês se importam se a gente for pra lá? O Rafa vai filmar a aula e eu prefiro não aparecer. Sem problema. Isso deve ser muito estressante. Sempre se preocupando com câmeras. É, isso me estressa. Mas tem muito mais coisa me estressando aqui hoje. Tá tudo bem. Vamos lá. Vamos aquecer. Levanta esse pé. Relaxa. Mexe, mexe, mexe. Vai, Falebu. Vai, Falebu. Com licença. Licença. Ah, Brooklyn! Passando. Me disseram que ela quebrou o tornozelo. Me disseram que ela quebrou o pé inteiro. É, ela se esborrachou na percussão. Coitada da Brooklyn, será que ela está bem? Eu me sinto péssima. A culpa não foi sua. Mas e se ela não puder dançar? E a chance dela no solo Spotlight? E se... Aquilo foi um acidente. Ela vai ficar bem. Eu espero. Não. O que? Eu...